A Deputada Estadual A Deputada Estadual Que o povo aprovou 45-555 É José Dias que eu vou No dia 2 de outubro É José Dias 45-555 Meu, o seu, o nosso estadual é 45-555 José Dias 45-555 Do PSDB A Deputada Estadual Que o povo aprovou 45-555 É José Dias que eu vou Deputada Estadual Que o povo aprovou 45-555 É José Dias que eu vou Compromisso e confiança 45-555 É José Dias 45-555 O nosso estadual 45-555 Pra continuar 45-555 É do PSDB 45-555 É José Dias 45-555 É ficha limpa 45-555 Pra estadual É José Dias 45-555 rosados 0-221 Y Y Y